A gente abre essa edição do Balanjeral com um acidente que causou a morte de um motociclista na BR-116 em Santa Bárbara do Leste, essa é a vítima, vítima do acidente, olha lá, é triste né? Ele bateu de frente, ele estava na moto, bateu de frente contra um carro, morreu no local, olha lá, olha só Ah, como sobreviver? Meu Deus do céu, vamos começar com essa informação de Santa Bárbara do Leste, balança Partes da moto ficaram espalhadas pela pista, pelos danos é possível imaginar a força da colisão Com impacto, o corpo de João Paulo de Assis foi parar a uns 30 metros de onde os carros ficaram Ele estava com um grupo que praticava moto velocidade Em uma longa reta na BR-116, próximo a Santa Bárbara do Leste, bateu de frente com este carro branco Conduzido por um idoso de 70 anos, que foi socorrido por uma equipe da Eco Rio Minas De acordo com informações de testemunhas, o idoso fazia uma conversão para entrar em uma pista lateral quando ocorreu a batida Moradores da região disseram que João Paulo é empresário da cidade de Caratinga e tinha comprado a moto na semana anterior, era a primeira volta dele Uma equipe da perícia da Polícia Civil esteve no local e acompanhada por policiais rodoviários federais fizeram um levantamento para apurar as causas do acidente A gente lamenta profundamente, né, nossos sentimentos aos familiares, aos amigos, né Os colaboradores, né, tendo em vista que é o empresário e também os colegas aí de pilotagem, né A turma aí do motociclismo, que é um hobby também, né, a pessoa junta um dinheiro para comprar um motocicleta Normalmente são motocicletas caras, né, motocicletas de alta performance E essa turma tira aí o fim de semana para dar essas voltas Tem amigos que fazem isso, né, Douglas Barbalha, advogado, grande irmão Eles fazem isso, né, doutor Cleito, grande irmão também, médico Eles montam na motoquinha, se encontram ali perto da minha casa, ali na manhã No sábado de manhã, domingo de manhã, circulam Aí vai 200, 300 quilômetros Tem uma turma que vai lá para Sarduá Outra turma vai lá em Telflotone Tem uma turma que vai para Prado, na Bahia Onde acontece, né, um grande encontro nacional de motociclistas E a pessoa junta esse dinheiro, né, para cuidar desse hobby O meu hobby é instrumento musical, todo mundo sabe disso E a gente compra um instrumento musical caríssimo, né A moto dessa aí é moto de 80, 90, 100 mil, por aí vai, né Mas no final das contas, né, nesse lazer, nesse hobby A pessoa acaba aí perdendo a vida, né Que tristeza, né Agora na primeira, primeiro rolê, né Primeiro rolê dele, né, com a turma Que tristeza, que tristeza